Vinícius Siglitz, nós vamos direto com a informação do Sul do Estado, a reportagem ao vivo sempre tem prioridade, porque, Vinícius, esse caso que você vai trazer, eu já estou curioso para ver como vai ser a versão de cada uma das partes envolvidas. Se nós temos aqui um caso de tentativa de homicídio, e se esse caso foi algo premeditado, se esse caso foi algo de legítima defesa, porque até onde eu sei, Vinícius, e você completa a informação para a gente, discussão, briga de namorados, e a mulher pega a faca e parte para cima dele, e tudo isso dentro do carro, é, Vinícius? A informação ao vivo é contigo, boa noite. Olá, Zanotto, boa noite a você, boa noite a todos ligados no Cidade Alerta, e é isso mesmo, você resumiu bem a história, a gente vem trazendo mais detalhes agora, uma ocorrência de tentativa de homicídio na Cidade Azul, aqui no sul catarinense, em Tubarão. Um homem de 34 anos acabou, então, sofrendo agressões por facadas dentro do seu carro, um Volkswagen Golf. Ele foi encontrado com um expressivo sangramento, nas costas, antebraço direito, e ainda na mão esquerda, e ainda marcas de sangue dentro e fora deste veículo. Ele estava no carro com a sua namorada, aí os dois, isso são informações desse rapaz que tomou as facadas, que recebeu as facadas, a polícia militar. Ele, então, estava no carro com a sua namorada, eles acabaram discutindo, ela pegou uma faca e esfaqueou este rapaz. Na hora de se defender, ele acabou estendendo as mãos para se proteger, para tomar cuidado com a faca, por isso, esse corte no antebraço e também a perfuração em uma das mãos. Ele acabou fugindo, ele parou o carro e saltou do carro. Fugiu do carro para ver, olha, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer para me desvencilhar dessa mulher que está me esfaqueando. Lembrando que essa é a história deste rapaz. A suposta autora deste crime, ela não estava no local quando a polícia chegou. Então, a polícia ainda investiga esse fato para saber a versão da história desta mulher, que, segundo ele, é sua namorada. O SAMU acabou prestando atendimento para estancar o sangramento e a guarnição da polícia militar acabou, então, confeccionando o boletim de ocorrências. E tudo isso fica agora a cargo da polícia civil para resolver e investigar essa situação. Uma história aí que está sendo aos poucos contadas dessa tentativa de homicídio em Tubarão, Zanotto.